Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que assistem a TV Ponta Verde. Ontem, a Câmara de Vereadores de Iarapiraca iniciou seu ano legislativo. Os 17 vereadores eleitos nas últimas eleições participaram da primeira sessão ordinária de 2017. Várias indicações foram aprovadas, inclusive a da professora Graça, presidente da casa. Ela requereu que, após um prazo de 30 dias, a contada data de entrada do pedido de aposentadoria voluntária, o servidor ficará automaticamente desobrigado da prestação de seus serviços, sem prejuízo da sua remuneração. A ampliação de creches também constam nos requerimentos aprovados. Agora, uma notícia que afeta diretamente o bolso da população. O Ministério Público, ano passado, foi até o município de Delmiro, ou Veia, e fechou o matadouro da cidade. Eles constataram várias irregularidades, viram que o estabelecimento não funcionava com licença ambiental, além da maneira que eles estavam abatendo os animais, estava errada, estava prejudicando o meio ambiente. Por conta disso, a população da cidade, ela está comprando carne de Arapiraca. O preço da carne, ele passou de 20 para 32, 33 reais, segundo informou o próprio secretário de comunicação à redação do portal 7 Segundos. Mas ele também disse que projetos para adequação do matadouro já foram entregues para o governo do estado e os órgãos só precisam aprovar. A Prefeitura de Arapiraca, através da Secretaria de Educação e Esporte, abriu na manhã desta quarta-feira as matrículas para a escola Jarbas Silvério Lúcio. A instituição, ela atende a educação infantil e ensino fundamental e fica localizada na rua Júlio Rafael, no bairro Canafístula. As matrículas, elas seguirão acontecendo até as 5 horas do próximo dia 10 de fevereiro, sexta-feira. O prefeito Rogério Teófilo, ele foi até essa escola na manhã de hoje para conversar com os pais dos alunos. Os documentos exigidos para as matrículas estão no site setesegundos.com.br. Muito obrigada, Júlia.